Essa anulha é de 2.3 e vocês podem ir a ficar mais pra vocês, 7, 8, 9 aqui tá 2 pontos altos garotinho bom vou fazer assim não vai ficar a mais e aqui duas bolinhas revista olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo a pala né da blusa número 7 ok olha só número 7 tá bom então vou estar usando a end o coton que é 100% algodão ela tem 25 gramas 65 metros agulha compatível para essa agulha é de 2.3 milímetros que o número 3 ea número 4 que é essa daqui de 2.5 milímetros é o que eu vou estar usando aqui tá e ela é média japan ok então vamos lá vou deixar abaixo aí na descrição um vídeo onde eu falo sobre tamanhos que não dá para diminuir ok bom esse tamanho mais ou menos vai dar para o tamanho g ok e vocês podem estar fazendo até o tamanho m tá bom então aqui eu vou fazer 126 correntinhas ok então aqui é só fazer 126 correntinhas e eu vou fechar em círculo então aqui é o seguinte quando você for fazer as correntinhas faz um pouquinho larguinha tá se você não conseguir usa uma agulha maior que no caso aqui eu usei a 3 milímetros tá bom pelo menos para ficar mais ou menos igual tá num ficar um maior que o outro então quando você fechar aqui tá você coloca o marcador e tenta passar pela sua cabeça para ver se ela não está muito apertada ok e você fazendo um pouquinho né larguinha ela olha só ela cede um pouquinho tá bom então é isso fica perfeito ok então aqui eu vou deixar retinho tá pra eu aprender aqui ó na primeira correntinha ok e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo tá então aqui pra começar eu faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá passo aqui um dois três três quatro correntinhas eu vou pular aqui um dois aqui na terceira eu faço um ponto baixo tá essa carreira eu vou trabalhar com argolinhas de quatro correntinhas fechado com um ponto baixo tá bom e sempre pulando aqui duas correntinhas fazendo na terceira então aqui uma duas três quatro correntinhas eu pulo um dois aqui na terceira eu vou aprender com um ponto baixo ok eu vou fazer algumas argolinhas aqui na primeira vez um dois três quatro por um dois aqui na terceira um ponto baixo então já tenho três argolinhas um dois três quatro correntinhas por um dois aqui na terceira um ponto baixo um dois aqui na terceira um ponto baixo então aqui eu já tenho um dois três quatro cinco eu tenho que fazer mais um um dois três quatro correntinhas por um dois aqui na terceira um dois aqui na terceira um ponto baixo tá aqui vai ser a parte onde vai ficar a manga tá são uma duas três quatro cinco seis argolinhas tá bom agora vou fazer a parte das costas tá então aqui vou fazer 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas eu pulo 12 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo tá então aqui eu vou continuar fazendo as argolinhas igual eu fiz aqui tá depois eu venho e mostro pra vocês quantas argolinhas você terá que fazer para as costas então aqui pra parte das costas eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze argolinhas de quatro correntinhas tá aqui eu faço outro cantinho com sete correntinha igualzinho que eu fiz aqui tá bom e eu só vou colocar o marcador só para eu não errar na próxima carreira tá não tem que ficar desmanchando então não é necessário tá bom então agora é só repetir aqui tá seis argolinhas tá bom aqui aí eu vou fazer mais um cantinho depois eu vou repetir aqui 13 argolinhas ok então aqui pra fechar a carreira eu vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo ok então aqui é como se fosse aquela argolinha de 77 correntinhas tá bom e olha só vai ficar assim ó então aqui costa manga frente e outra manga tá bom então agora a gente vai fazer a segunda carreira e essa pala ela é feita com carreira de ida e volta tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar tá vou fazer aqui mais duas correntinhas de espaço vou trabalhar com ponto alto duplo tá a pala é feita com ponto alto duplo ok eu vou dar duas lançadas tá ouvir aqui nesse espaço vou fazer mais um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo são três pontos altos duplos ok que vai ser meu cantinho tá bom então aqui eu faço duas correntinhas eu vou vir aqui na argolinha vou fazer um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar e novamente um ponto alto duplo sem terminar tá aqui eu arremato ok fazendo a minha bolinha ok feito isso eu faço uma duas três correntinhas vou repetir novamente na próxima então vou fazer quatro pontos altos duplo então vou fazer quatro pontos altos duplos fechados juntos aqui 3 e 4 arremato e faço uma duas três correntinhas na próxima eu vou repetir novamente quatro pontos altos duplos fechados juntos ok aqui assim 3 e 4 arremato e faço uma duas três correntinhas aqui eu já tenho três bolinhas eu tenho que fazer mais duas vezes tá então vou acelerar um pouquinho aqui e já volto desculpa tá é seis bolinhas ok então aqui ó aqui o cantinho tá 123456 bolinhas feito isso vou fazer duas correntinhas eu vou vir aqui na argolinha seguinte vou fazer dois pontos altos duplos fechados juntos tá faço uma duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar dois pontos altos duplos fechados juntos ok faço aqui uma duas correntinhas de separação e vou repetir novamente seis bolinhas correntinhas de quatro pontos altos duplos fechados juntos aqui três e quatro arremato e faço três correntinhas de separação aí no seguinte eu vou repetir novamente então vou repetir seis bolinhas ok aqui então aqui ficou assim tá cantinho seis bolinhas aqui é o centro tá com dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas dois pontos altos fechados juntos tá separei entre eles duas correntinhas aqui mais seis bolinhas agora vou fazer outro cantinho tá então aqui eu vou fazer duas correntinhas duas correntinhas de espaço e novamente três pontos altos duplos e aqui vai ser a esquina né ok aí eu faço duas correntinhas e vou seguir fazendo seis bolinhas tá seis bolinhas aqui depois vocês fazem outro cantinho igual o que eu acabei de fazer vai fazer seis bolinhas o centro aqui que é duas correntinhas né e aqui dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos separado de duas correntinhas e vai acrescentar mais seis bolinhas ok aqui você faz outro cantinho aqui você faz outro cantinho a mesma coisa tá que eu fiz aqui depois vai fazer mais seis bolinhas tá bom então pra fechar a segunda carreira eu vou fazer aqui duas correntinhas um ponto alto duplo aqui no cantinho novamente mais um ponto alto duplo aqui no cantinho tá eu venho aqui conto 123 aqui na quarta correntinha eu peço com um ponto baixíssimo tá bom então é assim que vai ficar ok ok então seguir fazendo a terceira carreira eu vou virar aqui tá eu vou caminhar até esse ponto seguinte ok porque é daqui que eu quero começar tá bom aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto duplo nesse mesmo lugar ok feito isso eu vou fazer uma duas três correntinhas e vou fazer aqui a minha bolinha tá então entre uma bolinha e outra eu vou fazer outra bolinha então aqui dois três e quatro pontos altos fechados juntos aí vou separar com três correntinhas então olha só pra cada espaço aqui eu vou fazer uma bolinha tá bom então aqui eu comecei com seis agora eu vou ficar com cinco então ele vai diminuindo tá ok e aqui eu coloquei o marcador aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor né e pra não se perder então aqui toda vez que eu falar o centro né é vai ser aqui o centro das costas e o centro da frente tá ok e os marcadores vermelho são os cantinhos ok então toda vez que eu falar cantinho e centro vocês vão conseguir saber aonde eu estou tá bom 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 eu acelerei aqui tá e fiz as minhas cinco bolinhas feito isso eu vou fazer uma duas três correntinhas vou pular um ponto aqui no cantinho vou no ponto seguinte e vou fazer aqui dois pontos altos fechados juntos dois pontos altos duplos faço tá faço duas correntinhas e vou repetir novamente aqui dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro correntes tinhas vou pular um ponto vou no seguinte e faço novamente dois pontos altos duplos um fechado juntos duas correntes linhas e novamente dois pontos altos duplos fechado juntos faça que três correntinhas e começa a repetir aqui as bolinhas ok então quando eu chegar no centro eu venho mostrar pra vocês como prosseguir feita que cinco bolinhas ok vou fazer uma duas três correntes linhas vou dar duas lançadas ouvir aqui no centro faço dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntes linhas de separação e mais dois pontos altos duplos fechado juntos passou uma duas três correntes linhas e volta aqui pra fazer a minha bolinha ok então agora é só vocês repetirem tá então aqui eu vou fazer as bolinhas cinco bolinhas vou fazer meu cantinho da mesma forma que eu fiz aqui tá faço aqui as bolinhas cantinho bolinhas o centro bolinhas então pra fechar aqui a terceira carreira eu vou fazer aqui ó o mesmo lugar onde eu comecei tá fazer um ponto alto duplo sem terminar e novamente mais um ponto alto duplo sem terminar tá faço aqui as duas correntinhas e fecha aqui com um ponto baixíssimo então vou pegar essas duas argolinhas aqui tá e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo tá bom agora eu vou virar a minha peça vou vir aqui tá no espaço e vou começar a fazer a quarta carreira tá bom então vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto duplo aqui assim faço duas correntinhas nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntinhas novamente nesse mesmo lugar dois pontos altos duplos fechado juntos fechado juntos duas correntinhas e vou repetir mais uma vez dois pontos altos duplos fechado juntos tá então vai ficar assim com quatro ok feito isso eu vou fazer uma duas três correntinhas eu vou vir aqui nesse espaço onde tem quatro correntinhas tá eu vou pegar aqui mais ou menos nessa correntinha aqui ó aqui assim tá vou fazer aqui dois pontos altos duplos fechado juntos faço uma duas três correntinhas ouvir aqui nesse espaço e vou repetir na novamente dois pontos altos duplos fechados juntos duas correntinhas nesse mesmo lugar dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntinhas eu vou fazer isso quatro vezes tá dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntinhas e dois pontos altos duplos fechado juntos aqui assim ok feito isso eu faço uma duas três correntinhas e vem aqui entre uma bolinha e outra e faça minha bolinha então aqui eu vou ficar com quatro bolinhas ok então aqui só seguir fazendo as bolinhas normalmente eu faço a bolinha e três correntinhas de espaço tá eu vou seguir fazendo assim tá bom quando chegar aqui no centro eu venho mostrar pra vocês eu fiz as quatro bolinhas tá vou fazer aqui uma duas três correntinhas ouvir aqui no centro faço dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntes novamente dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntes dois pontos altos duplos fechado juntos duas correntes dois pontos altos duplos fechado juntos agora eu faço três correntinhas separação e aqui eu começo a fazer a minha bolinha tá então é o seguinte nos cantinhos é desta forma que eu terei que fazer tá exatamente igual tá bom então agora é só seguir fazendo até chegar aqui no final